Música Ossam perdiam para funcionário no cargo se fiesseira for prejuízo para despesa do Estado bem que ele utiliza o lajo efetivo. Perdiam, hanesan, ossam nebe cada instituição Estado aloca para funcionário cargo se fiesseira no agente Estado roto inclui cargo político se fiesseira e cada orgão soberano bem que ele realiza o serviço SES Rússim Município Ida para município selo no viagem para estrangeiro. Objetivo, ossam nebe cada utiliza a necessidade durante realiza o viagem, serviço e local no estrangeiro. Mas bem que ele realiza o alocação, ossam, refere-se a atuar saída naquele qualia também funcionário, agente Estado, cargo chefia no político balu utiliza ossam perdiam ne tuir interesse privado. Pior liutan balu assina documento via zainia o de cumpri de processo administração mais be la cumpri dever serviço to o Ida Município. Além de ne, tamba ossam perdiam Ida instituição balu most lo rigoto funcionário administração sira nebe tuir lolos la merece atutun direita ba município no la ia função serviço Ida Município. Problema nem acontece o na Ida instituição Estado lubukida, inclui orgão soberano balu, nebe consegue identificar ne processo tamo o na Ida Tribunal, no balu most falunan metin Ida liabosso que nelaran, no tenta atusai anjo. Cada tinan, governo prevê Ida orçamento geral Estado, categoria bens no serviço, nebe inclui ossam bar viagem local, no viagem estrangeiro. O montante bot russitokon atusratotokon atusrituliu. Pesquisador azar Inocencio Xavier russu agente Estado rotu liuliu cargo chefia na cargo político sira atus serviço ro sentido Estado no patriotismo Nune utiliza orçamento Estado tuir necessidade o cuidado atu Timor-Leste labele monobabancarota hanesan na sauncelo. Ato corupção. É corupção. Ida nelas foi um boate da Navema que foi in agora, desde Uluqueras, dar uma assinete perdiam fotitia a situação serne a cara que vai raliur, mas a Ruma la baida. Ida na acontece. Aloncete foi in o governo de agora, mas o governo anterior sira, mos acontece da ne. Alacuit dejan partidos se, mes acontece dunha. Incluímos a gente se estarene. Asinete perdiam. E... 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 a Ruma a minha serviço, basic instituição bale, se era lálin mal, e a Bici, e a Bama, e a Tensi, 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 Além do Diretor Cepat, João Boa Vida, o governo da Revisão das Lei nº 1 e do 10º de dezembro, o Regimento Suplemento Renumeratório e a Administração Pública S. no Custo da Viazem Local no Estrangeiro entre o cargo de chefia, funcionário do cargo político, S. Hanesan. João Boa Vida, governante S. ele precisou do direito à base da�issão da inauguração, Também o governo é representante em cada município e suco no aldeia. Nós só aplicamos para perder, roubando e atividades. O governo precisa fazer uma avaliação, revisando o decreto de lei 20-2010, 1 de dezembro, que a gente tem que gastar em R$ 1. Nós estamos em R$ 1. Nós estamos em R$ 1. Nós não sabemos o que acontece. Nós estamos em R$ 1. Então, a gente tem que aproveitar os municípios. Segunda e quinta, os municípios não conhecem o governo. Sexta, o funcionário era Ramos, que foi registrar lá. A gente tem que aproveitar a qualidade, efetividade, eficiência, turismo, instituições, etc. O serviço não precisa de trabalho para servir. Segurança, assistentes, funcionários, acompanhados. A gente tem que fazer todo o trabalho. A gente tem que inaugurar isso. A gente tem que ir para o senhor. A gente tem que inaugurar um bom depósito sanitário aqui, ou a gente tem que ir para o senhor. A gente precisa de ministro. A gente tem que ter consciência. Quando a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer a revisão. Diretor-geral de investigação, José de Araújo Verdeal, até tem. Mas que durante, que consegue processar o caso balu, liga o custo viajem, que per diem, mas que se continua a bucatuir informação, quando há problema. Também, a gente está do que político, Ruma, que utiliza, ou se per diem, que regra, considera crime corrupção. A gente tem que ir para o senhor. A gente tem que ir para o senhor. E tem que ir para o senhor. E até o processo. A gente tem que ter decisões tribunais, mas ele tem que ser sim. E a gente tem que ter consequência de esse trabalho. Eu tenho a canal, automaticamente, eu tenho que ir para a sua informação, relacionar as informações com a gente, sim. Eu tenho a unidade de serviço e informação de segurança. Então, quando eu tenho que ter informações do senhor. O primeiro-ministro Taur Matanruak, o liderança cada instituição e o Estado, atuar a gestão do orçamento do Estado, não executa a necessidade de serviço do que o interesse pessoal. Mas que não é, o chefe de governo declara que a governação tenta fazer a mudança onde reduz despesas quando viajam. O governo pode mudar o modelo de orçamento, o modelo baseia na implementação, execução orçamental, ou em lei, o resultado, mudança ainda que aumenta a transparência, aumenta a responsabilização. O Reino Bel está em 52 pontos com a transparência orçamental. Mas se o primeiro-ministro não tem vontade, a liderança tem que ser duro. Até impõe regras, impõe disciplina da instituição do Estado. Não é melhor. Se eu não tiver diferença, o país não tem ditos democráticos, não começa tudo. O país não tem não-democráticos, não tem projetos. Turlei número Rua Nulo, barra Rihurua Sanulo, loron ida, fulano dezembro, conaba regime suplemento renumeratório Sira e administração público, e artigo Sanulo, resenida, até tem funcionário que a gente administração público ida, tem que desloca, bafatinceluk, e harai laran, rodihala o serviço, e a direita, bapagamento, ajudo custo ida, loron, loron, nian, bagira, halo, viazen, e harai laran, hanessan viazen, inclui toba, romuntante, dólar nem nulo. No fila quedas, que la inclui toba, dólar tolu nulo, barra cargo chefia Sira. Nuneba funcionário, bai bain, que técnico Sira, o custo dólar hat nulo, cada loron, banjira toba, mai be, banjira fila quedas, o custo dólar ruan nulo. Viazen estrangeiro, saivo ajudo proporcional, tuir distância entre fatin serviço, o fatin toba, hanessan hushikilômetro, atus ida, idá, to quilômetro, atus rua, ca custo dólar americano, atus tolu. No lihusi quilômetro, atus rua, se iha custo ajudo dólar, atus rat ou liu. Maibé regime dané, la incluiba cargo político Sira. Hanessa membro governo presidência, o membro parlamento nacional, tamba membro orgão soberano hirakne, iha regime especial, nebe custo viazen, la hanessa no bot liutan. Enquanto membro parlamento nacional, ni custo viazen, iha railaran, o montante dólar, ualo nulo, cada loran. Fuendada uné, presidente de república, José Ramuzorta, lihusi discurso, banjira visita a Sámes, ruso autoridade competente Sira, atus haré fila fali que estão perdiem, ba funcionário Sira, nebe haló viazen, ba município, o equipa bot, tamba considera, bucadet perdiem, mai be serviço la efetivo. Chefe Estado russo atu redux, gasto montante bot, ba viagem, tamba fo prejuízo, ba Estado. Nune, orçamento hirakne, bela aloca falibas setor, prioridade Sira, liu liu, educação, no saúde. Fatima Pereira, Jaime dos Santos, Jemen. Tchau, 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 tchau Obrigado.